Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de tensão e que essa tensão, essas contraturas podem nos levar a ter crises de enxaqueca que levam a fotofobia, mal-estar no estômago e eu tenho visto muito nesse momento pessoas tendo muitas queixas de dores de cabeça e enxaqueca. Então, dentro das pesquisas que a gente acaba fazendo, que eu acabo fazendo, até para estudar os óleos essenciais e saber preparar mais blends e poder atender e a importância de você estudar e saber quais óleos podem ajudar e aprender a fazer as sinergias, lembrar que cada pessoa é um ser individual e necessariamente não é todo mundo que gosta do mesmo óleo, por isso eu volto a falar. Uma das coisas que a gente tem que levar muito em conta quando nós estamos atendendo com óleos essenciais dentro da visão da aromaterapia, a gente tem que saber fazer anamnese para poder colher informações, para fazer um diagnóstico e quando nós formos prescrever, a gente lembrar que tem um indivíduo à nossa frente que necessariamente, apesar dele não saber todos os benefícios de olhos que a gente escolhe, às vezes o que a gente escolheu que seria o melhor, ele pode não gostar. Então, é legal a gente tentar, quando consegue fazer uma consulta presencial, fazer essa testagem de olfato ou então, eu sempre uso a dica de tentar manter um aroma mais no nível cítrico, porque é muito difícil as pessoas não gostarem dos cítricos, né? Então, falando de enxaquecas, principalmente tensionais, é claro que o primeiro óleo que eu vou falar para a gente lembrar, seria o óleo de hortelã-pimenta. Então, ele é um óleo que, em vez de você estar usando um medicamento para a expressão de sintoma, tô com enxaqueca, tô muito tensionada, não tô aguentando, o óleo de hortelã-pimenta, ele é, na minha indicação, um dos melhores. E aí, como é que eu vou usar, assim, de bater pronto? Eu sempre falo para ter uma caixinha de lenço de papel, né? Então, eu vou fazer uma dobradura com lenço de papel, em vez de ficar pondo na mão, né? Põe uma gotinha aqui e eu posso ficar inalando. É claro que eu sempre vou falar, não pode usar óleo essencial, topicamente, sem ser diluído, tá? Os únicos que a gente pode usar pouquinho, seria titri, copaíba e lavanda. Mas, nesse momento, quando você tá passando muito mal, entre você escolher tomar uma medicação ou inalar o óleo essencial e passar um pouquinho, aí sim, né? Vamos usar pouquinho, com muita parcimônia, com muito critério, cuidado, vamos pingar uma gotinha do óleo de hortelã-pimenta na mão, tá? Aí, eu molho um pouco a ponta dos dedos e passo aqui. Aí, aquele meu papel que eu falei para inalar foi água abaixo, porque tá aqui e eu já vou usar para inalar. Eu, normalmente, gosto de fazer assim, eu inalo pelo nariz e depois pela boca. Mas, se não quiser passar, tenta usar só o lencinho de papel. Então, a hortelã-pimenta é um que, basicamente, tem suprimido sintomas de pessoas que têm muita enxaqueca, principalmente, em época de TPM ou quando tá ovulando, existem muitas relações entre a parte hormonal e enxaqueca para algumas pessoas, né? E mesmo de contratura, tudo. Então, a hortelã-pimenta, ela é um óleo que acaba tendo essa ação analgésica aí de liberar, como se ela limpasse a mente dessa enxaqueca. Mas, existem outros óleos e outros ativos que eles fazem esse trabalho. Então, óleos que eu tenho visto, tá? Óleos que contém o pineno, que aí seria muito o óleo de olíbar e o óleo juníperos, juníperos comunes, né? O próprio juníperos, e o limoneno, tá? O limoneno, ele é um dos ativos que está presente na maioria dos óleos cítricos. E a gente tem essa noção de que o limoneno, ele faz esse trabalho de relaxamento, né? Trabalhando essa modulação gabaérgica, né? Então, aumentando um pouquinho desse gaba aí para trazer tranquilidade. E trazendo tranquilidade o olíbano, o pineno, o limão. Eu escolhi muito o limão nesse blend. Trabalhar o olíbano, trabalhar o limão siciliano e trazer uma gotinha de hortelã-pimenta para a gente poder trazer esse benefício. Então, como seria o uso dele? Num primeiro momento, se você não tem condições de estar tendo blend do lado, você pode colocar num aromatizador à sua volta. Lembrando que, a partir do momento que a gente relaxa, os nossos óleos essenciais vão trabalhar sistema parasimpático, vão agir no nosso sistema nervoso central. Então, eu já vou melhorar esse aspecto de estar mais tenso. Se você puder fazer esse blend, então vamos pensar assim. Não quero fazer um blend grande, mas eu quero fazer 25 gotas. Então, eu falei do óleo de limão siciliano, o óleo de olíbano e o óleo de hortelã-pimenta. Como a hortelã, ela grita muito, e eu tô falando de 25 gotas, se a gente fosse dividir 24, vamos deixar uma gota do lado, 24 por 3, dariam 8 gotas. Mas, eu vou pensar assim, ó, pra fazer uma sinergia, eu vou usar 5 gotas do óleo de hortelã-pimenta, vão sobrar, basicamente, 20 gotas, e essas 20 gotas eu vou dividir entre o olíbano e o limão, tá? Eu faço esse blend, ponho num frasquinho, né, de 10 ml, que você pode reutilizar dos óleos essenciais que você comprou, não joga fora, lava com água e sabão, ferve na água quente, depois passa um álcool 70 e deixa ele armazenadinho, gotejadora, tampa, o frasco, e você tem isso. Aqueles inaladores pessoais são muito bons, você tem que pedir pela internet, demora um pouquinho pra chegar, mas é uma boa forma de você ter. E você tem esse blend com 25 gotas, desses 3 óleos maravilhosos, você pinga uma gota, tá? Uma gota por dia é mais do que o suficiente e você pode inalar. A outra forma, pra durante o dia, é eu pegar essa sinergia, basicamente, com as 25 gotas, dentro dessa forma que eu falei pra vocês, ou se você quer, como nós vamos falar de uso tópico, eu posso usar 8, 8 e 8 e colocar uma gota a mais, ou do limão, ou do olíbano, porque a gente pegou 8 vezes 3, 24, sobrou uma gota lá, eu ponho tudo junto. E fazendo gel de aloe vera. A Baisame tem um gel de aloe vera que eu adoro, tá? Quando eu quero uso tópico e não quero ter óleo vegetal. Então, se você tiver essa contratura, é fácil de você colocar num frasquinho, então, basicamente, você pode colocar uns 20 gramas, que vão dar umas duas colheres, basicamente, de sopa. E, em média, pra cada 10 ml, tá? Eu falo de 6 gotas, então, em 20 gramas, que a gente aqui não tá fazendo por quilo, muito exato, eu vou colocar umas 12 gotas. E aí, você vai aonde você estiver, no toalete, se você estiver trabalhando, tira a sua blusa e passa um pouco aqui, trapézio, romboide. E aí, se você quiser, você pode colocar nas suas têmporas e inalar um pouco. Esse blend, independente das pesquisas dos ativos e o que a gente tem buscado muito, evidência científica, e depois acaba tendo evidência clínica, É muito fácil de você fazer na sua casa, é muito fácil de você ter a sua farmácia natural, e a gente tá aqui passando informações pra vocês. É a minha grande paixão estudar, e eu sinto um prazer enorme de sempre estar dividindo informações pra vocês estarem usando os óleos essenciais. Tanto no celular, ou você, profissional, podendo estar fazendo esses blends, e auxiliar os seus pacientes, os seus interagentes, nas necessidades que eles têm. Pensando sempre na causa, suprimindo os sintomas, mas auxiliando, talvez, dentro da possibilidade de cada um, a melhorar o estilo de vida, a buscar uma vida mais saudável, mudando hábitos alimentares, pensamentos, e um pouco de exercício físico e alongamento pra essa coisa chata, que são as enxaquecas. Tá bom? Então, um beijo muito grande, espero ter passado informações que sejam muito boas pra vocês utilizarem. Até a nossa próxima vez! Tchau!